Boa tarde galera Agora vamos fazer a troca da tela do LG K10 2017 Aqui está a tela nova Aqui está a tela do cliente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desconecta o fone de ouvido Retiro o botão de volume Retiro o vibracal Agora essa parte da recepção aqui Do auricular A gente vai ter que esquentar um pouquinho Senão danifica A recepção do cliente Enquanto isso já vamos colando aqui O vibracal O vibracal Fone Enquanto aqui Encaixa aqui o auricular, retira também a etiqueta de modelo em meio do aparelho Esquentar mais um pouquinho para tirar o flex do diáudio Retira o flex da campainha, depois que ele estiver quente, vai ser mais fácil Puxa com cuidado Pronto, a gente coloca aqui na outra frontal Agora colocamos a placa Não podemos esquecer daqui, muito importante Borrachinha do sensor de proximidade Conecta o flex do display na placa Câmera frontal Agora a gente vem aqui na parte de baixo Conecta e vai apertando Teste o volume Vê se está ganhando Tec Encaixou Agora vamos fechar Terceiro Conecta Vamos lá. Vamos ver se tem carga, bateria do cliente. Tem. Prontinho. Qualidade perfeita. Agora é só testar e sair pro abraço. Valeu, pessoal.